...me avisa que eu vou acompanhar aqui também no YouTube para no chat entrar alguma coisa aqui. Boa noite a todos! Iniciando mais uma vez com muita alegria no podcast Vim Série. Hoje você tem uma pessoa especial que já está aqui na minha frente, vocês já estão vendo na câmera. Mas eu queria falar um pouco, rapidamente, se eu tiver fôlego para fazer essa apresentação, até porque é um grande empresário de sucesso do ramo artístico, ele hoje se especializou tanto que ele é consultor artístico. Então você que tem esse desejo de ser artista, de seguir essa carreira, essa é a pessoa. Além de tudo, ele é palestrante, ele é do ramo de entretenimento e do ramo artístico, como eu já falei. Ele ainda é DJ e tem um irmão que talvez algumas pessoas, milhões de pessoas conhecem, que é o rapper, o rapper, Hungria, que está hoje estourado em todos os lugares, em todo o mundo, fazendo shows. E o sucesso chegou! E aqui, Leandro, é uma satisfação estar contigo. Você é uma pessoa maravilhosa, é uma empresa de sucesso que saiu, que veio, cresceu, mas cresceu com base. É uma pessoa, e como ser humano, é uma pessoa maravilhosa. Sempre é uma alegria conversar contigo. E eu vou passar a palavra para ti, porque o nosso público tem uma curiosidade de saber um pouquinho do Leandro Hungria. O não profissional dele é aquilo que pode ser revelado. Depois nós vamos para o profissional. Mas fique à vontade. Vou passar para ti, para que isso possa correr naturalmente. E eu vou tomar um cafezinho aqui. Enquanto isso, né? Ô, meu amigo André, é um prazer mais uma vez estar aqui nas estruturas do Grupo Vincerem. Agora, com mais um produto novo em folha, que é o podcast. Participei da TV, uma estrutura que você me chamou, na época que eu era pré-candidato a deputado distrital aqui em Brasília. E agora eu estou participando desse produto, que é o podcast. Produto esse, mundialmente conhecido, que tomou conta do mundo todo. Que é essa plataforma de entretenimento e conversa, que é levar essa conversa mais descontraída aí para dentro da casa dos telespectadores. O podcast acho que facilitou mais isso. Fazer, é gostoso, né? É bom. Nós temos que... Tira aquela formalidade, né? É, nós temos que ser descontraídos. Nós temos que ter o respeito, nós estamos dentro da casa das pessoas. Mas as pessoas precisam sorrir, precisam ter alegria, quebrar aquele gelo, né? Já vivemos num mundo tão triste, né, Andrezão? Então, a gente tem que... Que a gente puder levar de energia positiva para todas as pessoas, ou através do seu celular, ou através do podcast, acho que é válido. E não é por um acaso que você está aqui, porque você é um exemplo de superação, de resiliência, é uma pessoa de princípios. É isso que nós primamos dentro do podcast Vim Série, dentro da TV Vim Série, que é transmitido pela TV Vim Série. Então, eu vou te deixar à vontade para que você possa falar do Leandro mesmo. Fala um pouquinho de ti. Leandro. Eu sei que você está aqui com a sua esposa. Pode falar... Qual é o nome da esposa? Talita. Talita, seja bem-vinda aqui. É uma grande satisfação e alegria tê-la aqui conosco, acompanhando ali os bastidores, mas eu tenho certeza que é o seu braço direito. É, meu braço direito, esquerda, perna direita, perna esquerda, é tudo. Interessante que Talita, a gente tem quatro meses de casado, meu amor. Quatro meses de casado, cinco anos de relacionamento. Nós casamos agora em agosto, dia 31 de agosto, né, amor? Mas falando um pouco do Leandro, o pessoal me conhece mais como o DJ Leandro Hungria, que já viajou o mundo, tocou em todos os locais de Brasília e do Brasil. Mas há três, quatro anos atrás a gente começou a dar essa assessoria artística. Por quê? Porque quando a gente vai atrás de uma assessoria, a gente quer uma assessoria que já tem um case de sucesso, que tenha, como você falou no início da conversa, tem uma base, uma base sólida. E o que hoje a gente mais tem, infelizmente, no mundo da internet, Andrézão, é o tal do charlatão, né? O ouro de tolo. Infelizmente, a gente está vendo uma era que a gente não mais... A internet vive muita... Vem de muita ilusão. E eu comecei a fazer um trabalho bem devagarinho, a convite de um amigo meu. Ele se viu numa situação que precisava de um assessor, para um artista dele. E eu falei, cara, não, estou com uma agenda cheia, tudo cheio. Eu falei, tá, vamos lá. E aí eu joguei um valor até alto. Falei, mas minha assessoria é tanto. Ele falou, eu pago. Eu falei, caramba, agora eu vou, não vou dar para trás, minha palavra é só uma. E fiz um trabalho com esse artista durante um ano, mais ou menos. E deu certo. Ele vem vários programas de TV com o network que a gente tem. Conseguimos colocar ele nas plataformas digitais. Gravamos clipes com o pessoal mais famoso. Então, a gente conseguiu criar um lastro que o Leandro Hungria consegue assessorar essa nova galera que está chegando no mercado. E é um mercado que dá dinheiro, viu, gente? Mas cuidado com a pessoa que você vai juntar força. Pessoa que você vai entregar a sua carreira. Então, muito cuidado com pessoas que prometem demais. O mercado do entretenimento, principalmente do digital, é um mercado que você tem que começar de baixo. Tem que ter investimento, nada acontece sem dinheiro. Mas, se você fizer da base certinho, não, assim, pulando vários degraus de uma vez, você consegue dar um sucesso lá na frente. E isso vem tudo de uma construção, como você falou. Hoje, o Leandro, o Leandro hoje tem essa condição e essa credibilidade no mercado, porque ele vem, como ele falou, ele cumprindo a palavra, aquilo que ele promete, e veio adquirindo conhecimento. Conhecimento é tudo, né, Leandro? Conhecimento é tudo, conhecimento é tudo que nós temos que fazer. E, como você falou, temos que ter cuidado, porque muitas coisas são vendidas de uma forma meio ilusória, né? Principalmente nos meios digitais. Eu lembro que tu contastei um case uma vez para mim, que tu foi te convidado para os Estados Unidos, eu acho, para fazer lá um... Sim. Toquei lá, toquei. Conta aquela... Porque aquilo foi, era uma coisa que, para o público entender, que quando tem que ser, nós temos que ter paciência também. Tem que ter paciência. Temos que fazer a nossa parte, fazer bem feito. E até você cobrou um cachê que achou que era alto e também pagaram. Pagaram. Inclusive, eu estou passando por isso de novo agora. O pessoal quer me levar agora para os Estados Unidos de novo, novamente. Até o Diego. Diego, um abraço, se você estiver assistindo. E ele quer me levar. E lá a gente tem que cobrar o cachê em dólar, não é em real, né? É lógico. Então, querendo ou não, vai entrar em dólar, mas eu vou receber em real aqui, mas, de qualquer forma, é dólar. E eu pedi um cachê, né? Pô, meu cachê é tanto. E era... Na época, eu não tinha minha nacionalidade ainda, a europeia. Eu tinha que entrar com visto normal, era um trampo, assim. Nossa, difícil demais, da conta. E agora já está mais fácil para eu entrar, né? Então, com a nacionalidade de família que eu consegui tirar, então eu entro sem visto e vou embora. Mas, na época, eu pedi um cachêzinho. Meu irmão também me ajudou lá na assessoria com o pessoal. O pessoal falou, não vem, vem para cá. Acabei que eu fui, trabalhei junto com o meu irmão. Abri os shows do meu irmão lá em quatro ou cinco cidades. E foi legal demais. E o pessoal paga. Acho que a gente, às vezes, não dá o valor que a gente tem. A gente fica com vergonha de cobrar. Tem uma frase, isso é científico, que diz, o valor que nós temos é aquele valor que nós atribuímos a nós mesmos. Só que... E o espaço existe para todo mundo. O bom profissional, ele sempre vai ter um mercado. E para ele chegar no nível que você chegou, você investiu. Investiu tempo, investiu dinheiro, passou tropeços, passou dificuldade, passou... Eu entendo que para você chegar no sucesso, você passa por tudo. E estar aqui hoje é uma correlação de uma carreira que é ascendente. Nós não podemos parar. Não, não pode parar. E o pessoal, tipo, é do ser humano. Quando vê a gente em determinada posição, não vou dizer no topo, porque eu acho que o topo a gente nunca vai estar. Quando a gente acha que está no topo, a gente tem que ter mais gás para chegar em outros topos. Mas o pessoal pensa que a gente foi passe de mágica, né? O Andrezão está aqui em uma estrutura boa, põe passe de mágica. Não sabe o que ele passou, o que a esposa dele passou, o que o Leandro passou, o que a família do Leandro passou. E isso serve para maturar. Essa é a... Que eu queria chegar. É um processo de maturação. Então a gente não entende, às vezes, o tropeço, a amizade errada, aquele contratante que te passou para trás. Isso tudo serve para te montar e lá na frente você começar a conversar de igual para igual. E não cair nas ciladas dessa vida doida que é o mercado de entretenimento. Que é um mercado muito louco. Então, principalmente para você que está assistindo, que acha que a vida de DJ é fácil, a vida do cantor é fácil. Não é. É uma vida que você abdica de tempo, abdica de tempo da sua mulher, abdica de tempo da sua família. Então a gente tem que ter cuidado quando você julgar alguém que está lá no topo. Então, principalmente no ramo de entretenimento. Sabe que eu tinha uma pergunta aqui, que toda pessoa que tem o início que você teve, vai galgando, vai galgando. Eu costumo até falar, eu tenho certeza, porque toda pessoa, isso é científico, que é do ser humano. Muita gente te aponta e dizia que você não vai conseguir. Ah, não, 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 está louco, está aqui, como é que você vai querer chegar lá? Como é que você conseguiu quebrar e não dar ouvido às pessoas que desincentivam aquele que tem um, não é um sonho, tem um objetivo de vida, como você tem? A primeira pessoa que você tem que vencer Quando você está nessa situação é você Seu principal inimigo hoje é você Eu luto comigo todo dia Todo santo dia eu luto comigo E eu sei que se eu não conseguir me vencer Eu não vou conseguir vencer as adversidades Que a vida me apresenta lá fora Então isso todo dia vai ter Vai ter uma pessoa até dentro da sua casa Próxima a você Que vai falar que você não vai vencer Que você não vai conseguir Isso é muito difícil Mas se alguém me apontar Alguma leitura Algum livro sagrado Que está escrito lá O Leandro não vai vencer O André não vai vencer Aí vai ter uma faculdade Assim que eu vou acreditar Mas em nenhum lugar Na face da terra está escrito que eu não vou vencer Não tem essa O céu é o limite E principalmente para nós brasileiros Que já nascemos num lugar tão adverso Tudo contra Eu por exemplo Eu fui um projeto para dar errado Nascer na periferia Vi amigos meus morrendo Pessoas que não estudaram Eu consegui estudar Fiz minha faculdade Fiz minha pós-graduação Consegui viajar para outros países Então eu falei Olhar para trás assim Muita gente duvidou de mim Olha só Olha só Essa sua origem Que nós já está conversando Você veio da periferia Veio tudo Mas a família Foi uma base muito forte Para te segurar E te direcionar nisso Sim Sim Família Minha mãe A dona Raquel O meu pai O seu Manuel Foram pessoas essenciais Na minha criação E na criação Da minha Da família Do Hungria Do Hungria Da Manoela Que é a irmã do meio Eu que sou o mais velho O Hungria que é o mais novo Então são pessoas que Quando precisou chamar a atenção Chamou Quando precisou parabenizar Também Parabenizou Fomos muito de Tipo assim De encontro A paradigmas Que eles tinham também Eles ficaram meio Assim Meio Arretado A única O projeto O projeto Que deu certo Assim para eles Foi a Manoela Hoje ele é auditor Internacional De uma grande multinacional Então ele audita Grandes empresas No Chile Argentina França E eu e o Gustavo Hungria A gente foi capaz Estudei Estudei Mas O que a gente vai fazer Eu sempre fui Vai para O único cara Que fica rico Com a faculdade É o dono da faculdade Eu tenho que Eu tenho que fazer Alguma coisa Eu tenho que fazer Alguma coisa Aí meu irmão Foi para o lado De cantor Ganhou dinheiro Se você quiser Dar alguma mensagem Direta Pode usar essa câmera Sim A câmera está ali Vamos lá Essa câmera ficou Da reta Aqui do Leandro Mas o que eu falei Para mim Acho que até Na mente do meu irmão A única pessoa Que fica rica Com faculdade É o dono da faculdade Que recebe Sua mensilidade Todo dia Mas eu fiz Minha faculdade Me formei Fiz a minha Pós-graduação Na área de tecnologia Mas eu falei Cara, eu não consigo Ficar atrás de uma mesa Ganhando o mesmo salário Que foi o que a gente Falou naquela vez Não consigo Ficar fechado Nesse mundo Quero conversar Quero conhecer pessoas Quero conhecer Outras culturas Outros negócios E conseguir E conseguir Graças a Deus Deu certo A gente Vai galgando Mais conhecimento Vai fazer O network Para mim É o mais importante Faça o network O maior número De pessoas Que você conhecer É melhor para você O network Hoje É tudo Tanto No digital Quanto aqui No pessoal Então Converse Exponha suas ideias Quem sabe Até a pessoa Que está do seu lado É compactor Da sua ideia Do seu negócio E vira um sócio seu Tem algumas palavras Frases Que marcam a minha mente De mentores Que eu tive oportunidade Eu e a minha esposa De fazer Estudos Fora do país também Onde As limitações Como você bem falou É só nós que colocamos Em nós mesmos Mas o sucesso Também só depende da gente Só Agora tem a contrapartida Muitas pessoas Querem chegar Em algum lugar Ou desejam Mas não querem pagar Um preço Que você pagou Aqueles que chegaram Ao sucesso Pagaram Então Eu entendo que Você está bem focado E cada vez evoluindo Porque você Agora passou De um patamar De Não só de artista Mas Como orientador E consultor De artistas Ou seja Isso É um É um Agrade Absurdo Então Parabéns E continue Porque o céu É o limite Não O céu é o limite A gente não pode parar Muitas das pessoas Que eu converso Estava até conversando Com a amiga do meu hoje A gente tem que levar em conta 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 que veio de baixo e que tem pessoas da nossa família que ficaram bem-sucedidas. E por que eu falo dessa tal palavra obrigação? A única pessoa que tem o direito e obrigação de te ajudar é você. E eu falo isso sempre para as pessoas que eu converso, até para artistas. Ah, não, mas meu irmão podia me ajudar, meu pai podia me ajudar. Eles têm obrigação de me ajudar. Por isso que eu sempre falo dessa palavra obrigação. Não. Ninguém na face da Terra tem obrigação de te ajudar. Ninguém. A única pessoa que tem obrigação de te ajudar é você mesmo. Eu sempre bato nessa tecla, né? Cuidado com esse uso da palavra obrigação. Mas eles têm obrigação de me ajudar, mas não têm. E tem uma coisa curiosa dentro disso. Eu ouvi uma vez, também, numa palestra do Elon Musk, dizendo que bom seria que, quando um amigo resolvesse montar qualquer empreendimento que fosse, se juntasse todos ali ao redor e ajudasse ele a crescer logo, explodir, porque economicamente é bom, mandando mais. Mas existe um sentimento de inveja e daquele que não tem força de fazer o que o outro está fazendo. que ninguém, isso, muito aqui no Brasil, principalmente, eu vejo isso. Se alguém abre uma loja, é difícil um amigo comprar na tua loja. Já percebeu isso? Já. É difícil um profissional liberal qualquer, você, um consultor, é difícil alguém muito próximo contratar. Como você falou, às vezes você escuta coisas de pessoas muito próximas. Como você encara isso? Como você supera isso para que as pessoas possam ter isso como exemplo? E até a inveja seria o sentimento mais duro. Duro demais. A inveja é complicada. Mas, voltando para o início da conversa, eu acho que é do brasileiro. Não é possível, às vezes o pessoal fala que eu sou muito rude com o brasileiro, mas é porque eu não vejo isso em outros países aí que têm essa cultura capitalista igual a gente tem. Você tocou num assunto muito importante, que é o apoio aos amigos. Para você que está assistindo a gente, a amiga da manicure, não vai na manicure que é a amiga dela. O amigo do padeiro vai em outra padaria. Um amigo do mecânico vai em outra mecânica. Um amigo do DJ vai contratar outro DJ. Entendeu? Igual o Elion Márcio falando, então a gente tem que ir no apoio. O cara está do seu lado, esse homem cresceu com você. Eu escutei uma pessoa que estava aqui, foi até a minha esposa que estava falando com ela, e ela disse, gente, é uma mulher que tem também uma rede social. As postagens delas, nenhuma amiga e mulher curte, para não dar engajamento na rede dela. Sim, é normal. É normal demais isso. Principalmente nesse mundo digital que a gente vive. Tipo, você apertar o dedinho lá no coração no Instagram, parece que vai cair o seu dedo. Não, não vou dar muito ibope para essa mulher. Não vou. Mas não acontece só com ela, não. Acontece comigo, acontece contigo. Eu acho que aquele sentimento de que você subiu um degrau a mais, acho que incomoda as pessoas que estão um degrau abaixo. O que não é demérito para ninguém. Se eu estou num degrau acima do seu, é porque é o meu momento, eu conquistei, eu consegui chegar lá. Se você não conseguiu, respeite o meu momento, respeite o momento de todo mundo. E busque o seu momento. Busque o seu momento. Vá atrás, vai buscar, vai buscar conhecimento. Isso. Exatamente. Vá investir em si próprio, porque as pessoas, como você também está na área de palestras, as pessoas não... Eu também sou assim, eu não quero, eu amo o nosso país, mas as pessoas não investem em si. Não. No conhecimento, elas começam ao contrário. Elas querem primeiro ter alguma coisa sem ter condição de ter aquilo. Então, elas querem primeiro ter do que ser. Então, como você está nessa área de consultoria, ensinando. E também, dando palestras. Como você vê isso? Como nós podemos disseminar o conhecimento de uma maneira construtiva e botar na cabeça do que as pessoas têm? Isso, para mim, é base. É feito na juventude, na adolescência. E a gente, o Brasil, ele não tem essa construção dentro do lar, muitas das vezes, dentro da escola. Então, eu acho que deveria mostrar para essa juventude, que é o futuro da nossa nação, que o conhecimento é tudo. Hoje, a gente não investe em educação financeira nas escolas, não investe no segundo idioma nas escolas. Tá aí, a gente está vindo, provavelmente, tomara que não, que Deus assim, me ouça, papai do céu. Mas a gente está vindo para uma segunda onda de pandemia, segunda onda de Covid-19. A China já está com caos. Mas a gente está vindo para uma... Você viu aquelas agressões? Eu vi. As pessoas estão sendo arrastadas. Arrastadas. As pessoas estão positivas, elas são arrastadas e são presas mesmo. Estão na clausura. E aí, parece que o brasileiro não aprendeu nada. O brasileiro parece que estava preso no lockdown aí de um ano, um ano e meio, e está na mesma forma. Não aconteceu nada. Eu sou muito fã da cultura oriental, principalmente a japonesa, que até os 35, 36 anos, o homem, o produtor da casa, ele é criado, ensinado pelos pais a juntar. Ele junta dinheiro. Ele trabalha, 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 guarda-se o dinheiro, guarda-se o dinheiro, guarda-se o dinheiro, guarda-se o dinheiro. Para quando chegar nos 40, ele usufruir do que ele fez. No Brasil é diferente. No Brasil é que é o samba do crioulo doido. O pessoal parece... E contrai dívidas. E contrai dívidas. E contrai dívidas. Mas, como você falou, é na base que a gente tem que fazer isso. Não adianta a gente querer mudar o Brasil agora, que a gente não vai conseguir mudar. Vamos mudar no jardim de infância, vamos mudar no ensino médio, vamos mudar nas universidades, que aí a gente consegue ter um reflexo daqui 10, 15, 20 anos. Essa mudança não vai ser do dia para hoje, não vai levar tempo, mas tem que começar. E rápido. E rápido. E você, nós, nós também somos apaixonados, você, pelo conhecimento. Nós somos uma voz gritando, né? É, esperneando. E vocês precisam, vocês precisam, e as pessoas não acordam. Esperneando. E, tanto bom saber que a tua carreira está sempre em ascensão. Nós falamos, acho que tem 4, 5 meses, né? Foi, por aí. E de lá para cá, tanta coisa mudou na tua vida, eu vejo. Muda. Para bom, para positivo, você é outra pessoa. Você é um cara casado agora, né? É, um cara casado. É um cara, então, agora que... Esse cara sou eu, né? Esse cara, como diz, é o mercado, né? Esse cara quer ser, é, exatamente. E, mas vou te dizer, até aproveitando que esse podcast, ele sempre é apresentado, muitas vezes, a maioria, ele foi criado para se apresentar por mim e pela minha esposa. Sim. Porque, para nós levarmos essa experiência também do sucesso familiar como você tem na sua família. Nós vamos casados há 30 anos, então, eu tenho duas filhas, uma é casada. E é maravilhoso, sabe? Quando você consegue ter o mesmo objetivo de vida, porque, infelizmente, nós temos lares que têm a competição interna. Tem. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Então, aí, nós temos o reflexo nos filhos. E você, agora, logo vai ter filho. E aí, já bota essa mente empreendedora. Quando o filho cair, deixa ele levantar só. Levanta, meu filho, que não machucou, não. Machucou, não. Você não sabe o que é machucar ainda, não. Não sabe. Calma aí que você vai ver. Levanta, levanta, porque não vai. Então, fala também, explica. E o que te motiva todo dia a levantar da cama, feliz, alegre, com essa energia que você tem? Eu vou te falar, Andrezão, que, às vezes, eu nem quero levantar da cama. Às vezes, a gente acorda assim, né? Caramba. Mais um dia, né? Caramba, mais um dia. Só que a gente tenta pensar na pessoa que está em estado de câncer terminal, né? No hospital. Nossa, menos um dia, né? Você vê o paradigma, né? Às vezes, eu tento inverter a situação. Cara, graças a Deus, mais um dia. E, às vezes, a gente não está num dia legal. Às vezes, não está... O curso que a gente quer que a nossa vida tome não está tomando. Mas eu confesso para vocês que é uma luta diária, igual eu falei no começo aqui do podcast, com o amigo, com o Leandro. Eu acho que essa principal luta que a gente tem que travar é com os nossos monstros internos, né? É o monstro de você não quiser sair da cama, não quer sair da cama, de você, mesmo estando ruim, você esboçar um sorriso para a sua mulher, para a sua família, tentar não deixar os negócios que você toca cair. Sempre manter um fluxo, para você não deixar o fluxo da sua produtividade cair. Mediante ao seu estado de espírito, ou o seu humor. A gente chega numa idade, principalmente eu que estou chegando nos 40 agora, não tenho mais... É novo demais? Quem der. Eu estou chegando numa idade que eu não tenho mais, assim... Não sei que eu vou errar, mas eu não quero me dar mais o luxo de errar. Acho que 40 anos já é uma idade... Eu já caí demais, né? Já aprendi demais. Então, eu tenho uma certa bagagem, que eu falo, opa, aqui eu já me estrepei. Opa, aqui pode dar certo. Então, deixa por esse caminho aqui, que vai dar certo nesse caminho aqui. Mas, voltando à pergunta, é extremamente sobre você com você mesmo. Acho que é o grande mistério da vida. É você com você. O André com o André é o Leandro com o Leandro. Porque se você não venceu o André e eu não venceu o Leandro, nem da cama a gente sabe. Você sabe, né? Que isso é um... Eu falo isso porque é muito bom a gente conversar com pessoas que gostam, têm esse conhecimento e é maravilhoso. E são desenvolvimento de si próprio e contribuir com o desenvolvimento do próximo. Os medos que nós enfrentamos, eu também, todos nós passamos pelo que o senhor acabou de falar. A vontade, às vezes, não dá de levantar a cama. Aí você vem e você busca aquela energia dentro de você. E o maior inimigo que nós temos de maior fantasma somos nós mesmos. Agora, você sabe que, estatisticamente, 95% dos monstros ou dos medos que nós até temos, eles são só ilusórios, são só na mente. Nada acontece. Já parou para pensar? Já. Muitas vezes você pensa, nossa, aquilo pode acontecer comigo, meu Deus, e fico naquela... Então, e você passa por cima e vai, não aconteceu. Às vezes você cria o problema. É, o problema é ele imaginário. Eu acho que é isso que nós temos que passar para essas pessoas. O teu exemplo fantástico do teu irmão, da tua família como um todo. Da tua mãe, eu esqueci. Dona Raquel. Dona Raquel. E o seu pai? Manuel. Seu Manuel, parabéns, porque essa família, ela veio de onde veio. Eu tenho certeza que vocês dois são as colunas ali que errar todos erram. Mas alguns erros que cometeram foi com o objetivo de acertar. Tanto é que os três filhos hoje são bem-sucedidos. Graças a Deus. E estruturalmente embasados, né? A família, ela é a base de tudo, onde tudo começa ou onde tudo termina. Se a gente não tem uma família boa, uma relação boa com o nosso pai, com a nossa mãe, dificilmente a gente vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, ou uma pessoa cheia de traumas, né? Você não conseguiu conversar com o seu pai. Às vezes você conversa mais com o seu amigo do que com o seu pai ou com a sua mãe. E está cada vez mais raro ter essa estrutura familiar nessa loucura que a gente está vivendo. Hoje o pai está aqui na sala com o tablet, o filho está no quarto jogando um gamer no computador. Se comunica, às vezes, pelo WhatsApp. Se comunica pelo WhatsApp. Geraldo, às vezes, não. Isso é o mais comum do que a gente pensa. E a gente começa a perder o mesmo contato. A minha sobrinha mesmo, a Isadora, o filho do Lugria. Parece que não só ela, todo mundo, meus sobrinhos também, a Bebel e o Rafa. Parece que eles já nascem com isso aqui na mão. É uma facilidade tão grande. E baixa joguinho. Então, toda vez que eu posso tentar trazer um pouco da minha infância para eles, vamos jogar bola, vamos cair ali para você ralar o joelho. Vamos ralar o joelho, exatamente. Saber o que é o Mestriolat que arde, tomar um banho. Aí ele está no Mestriolat que não arde, né? Pois é. Na minha época tinha o Mestriolat que arde e ele tinha o tal da Violeta, que você passava todo manchado, velho. Ficava rush. Três dias para sair aquele negócio e ele não saia não, tem. Então, a gente está perdendo isso. E vou falar, vou mais além, e vai perder. Infelizmente ou felizmente, a gente vive numa linha de ascensão, de evolução, que não tem como ela fazer assim, ela só vai subindo. A tecnologia, o distanciamento devido à tecnologia. Dinheiro de papel hoje, acho que eu nem ando mais com dinheiro de papel na carteira. E se eu falei mais cedo sobre esse negócio de dinheiro, é uma coisa que mudou. Isso mudou e vai mudar, não tem volta. Não tem volta. Tudo vai virar virtual, tudo é eletrônico, tudo... Ninguém vai mais a banco, ninguém vai mais a Renato. A gente fala, quer ver o Conradio, ele me fala para entrar no banco e conversar com a gente. Falei, pelo amor de Deus, eu fui no banco e conversar com a gente para ver as minhas contas da eleitoral, da campanha. Eu tive que ir mais... Caramba, que coisa... Pior que você pensa, que coisa arcaica, né? O que eu estou fazendo aqui no banco, pegando fila? Agora eu vou voltar a ver esse projeto. Você foi para a candidatura, para a candidatura. Isso ainda está em dia? Sim, sim. Primeira vez, saí a primeira vez agora, tive 6 mil votos, né? Então agora eu já tenho minha posição política, agora eu tenho um legado atrás de mim, tem 6 mil pessoas que confiaram ali. E a meta é dobrar, triplicar, para quem sabe em 2026 a gente tentar essa cadeira lá de deputado distrital. Tentar não, vamos tirar o tentado, vamos tirar o si. Vamos conquistar essa cadeira lá. Ou, quem sabe, outra maior, ou outro projeto maior. Mas eu não vou abandonar não, eu continuo na luta. Isso também é uma forma de me liberar e criar referência, né? Com esses princípios que nós estamos falando aqui. O André Foucault, eu falei, eu tive, imagina 6 mil pessoas aqui, atrás de você. Eu tive 6 mil pessoas que apertaram o meu número lá. Caramba! É bastante gente. É gente demais, 6 mil pessoas, é gente demais. Então, assim, eu tenho obrigação com essa galera, com esse pessoal de, mais uma vez, colocar o meu numa disposição, em 2026 tomar a incêndia de força da cadeira lá, para a gente botar nossas ideias, né? E em prática. Essa ideia do empreender da forma correta, ela tem que ser política de governo mesmo. Nós temos que mudar um pouco, até, essa é uma opinião minha, como estudiosos dessa parte. Nós temos que mudar um pouco até a grade curriculada, nós temos que ter coisas aplicadas, como é nos Estados Unidos. Uma vez eu fiz um... Eu e a doutora Cláudia, eu e a doutora fazendo um curso assim, para recém-formados. E o tema do curso era assim, me formei, peguei meu diploma e agora? As pessoas não sabem onde vão. Não, não. E eu batia sempre nessa tecla na minha pré-campanha. O que a gente mais tem hoje no Brasil... Você não pode trazer ali, não tem problema não, nem para aqui, mas para casa. Traz esse pão de queijo aqui. Nossa! Pedacinho de índice. Tem até um cotidinho. Tem também nosso podcast aqui. Pode trazer aqui, enquanto ele está quentinho. Uuuuuh! Olha, isso pegou pesado, viu? Acabou, né? Com a gente. Vamos fazer um pão de queijo, irmão? Certeza? Então, voltando para... Comendo pão de queijo, quer falar, pode ficar à vontade. Voltando nessa parte... Daidade curricular. Eu bati sempre nessa tecla. Sempre. O que a gente mais tem hoje é um advogado vacinando folha e batendo carinho em instituição pública. O que a gente mais tem hoje é psicólogo que passou no concurso público. O que a gente mais tem hoje é um físico, é um químico que passou no concurso público que não está atuando na sua área de formação. e eu pergunto para que você fez faculdade? Para ter um título de ensino superior ou para ter uma série especial caso você esteja preso? Não estou entendendo. Por que você não investe nessa profissão? Então, eu ficava assim, eu ficava maluco. Eu falei, cara... As pessoas estão perdidas e não tem como direcionar. Porque não está desvalorizando o olhar direto para você na Austrália do Recurador. O ensino formal, o EFM, ele é importantíssimo. Mas é importante que você vá além dele. E se você entender também que você não tem o talento para o estudo formal, você pode ser bem sucedido de outra forma. Nós tivemos uma conversa recente com um empresário jovem, assim, como você, que é mais jovem. Não me lembro. É jovem, como você aqui. Ele teve a coragem de tomar essa decisão, não. Eu não vou. O tempo que eu vou passar na faculdade, não é esse o meu negócio. Eu vou empreender. E hoje está estourado no negócio que ele faz. Falei. Então, isso é uma questão de coragem, de atitude, que nós temos que ter. Na verdade, a sociedade brasileira, ela criou a gente para ter status. Essa é a verdade. E qual é o status do pessoal da classe dos anos da década de 90 e 2000? O orgulho do pai era falar que tinha um funcionário público na família. Nossa, meu filho passou no concurso público. Meu filho passou no concurso público. Eu falei, cara, mas é bacana demais. Que massa. Mas se a gente for pensar, vai estar fadado ao salário para sempre. Porque o salário passou por 5 mil até da carreira dele, no máximo ele vai ser 10 contas e olha lá. E a inflação com menos solta e o salário dele não vai auxiliar nem para cima para baixo. O salário dele vai ser rético. Tirando ainda que a gente tem que colocar na balança que a máquina está fechada. A conta dos inativos aposentados e pensionistas no Brasil, a conta não fecha, Basta estudar uma hora essa bolha parece que não tem. Hoje ainda tem. Mas daqui uns 10, 15, 20 anos não vai ter gente nativa produzindo para pagar essa galera que está aposentada. Você vê que os Estados Unidos tem incentivado a pessoa o autodidato a pessoa estudar o si mesmo ler, pesquisar e buscar alguém que oriente a fazer isso. Mesmo fora das universidades até. E aqui nós não temos isso. E outra coisa, você está falando de funcionalismo? O Instituto Federal Brasil tem que ser proporcionalmente o celeiro do funcionário público. Mas as pessoas se enganam. Nós só temos 30% de emprego aqui é funcionário público. Então nós temos 70% da iniciativa privada. Da iniciativa privada. E como nós vamos manter? Gerando negócios, gerando empreendedores, formando empreendedores que vão ter coragem de gerar emprego. Gerar emprego e outras. digitar tendências e criar novas ideias que, do nada, pode ser uma ideia inovadora. Pode ser um novo teste de um Covid, ou a cura da AIDS, ou detectar um câncer na hora que você sai por um líquido que sai do cordão umbilical da mãe, sei lá, inventando. Só que a gente não coloca na cabeça da juventude que a gente tem outra esfera além da sua postilinha de concurso público. só que a gente não... Entendeu? Então, existe outro mundo. O que você quer dizer? Cara, eu tenho uma ideia que é assim, eu vou pegar sementes de soja e que não precisa de uma terra fértil para nascer a soja. Ah, mas isso é impossível. Calma aí. Se a gente conhece a Embrapa, vamos ali na Embrapa para botar essa ideia. Você conhece o Sebrae? Vamos ali no Sebrae para você criar um plano de negócio dessas suas ideias. Muitas das pessoas hoje, a gente não... Na maioria dessa juventude, não sabe que tem empresas que podem auxiliar. E tem empresas que estão ali de graça para essa galera. E você falou da questão do... Extraordinário o nosso negócio e ninguém fala isso. Hoje, nós temos a maior produtividade por que está. Nós somos o segundo produtor mundial de alimentos a perder nos Estados Unidos. É por isso que essa confusão é em cima do Brasil. E sem desmatamento, sem o que falo. Ou seja, nós estamos produzindo 20 vezes mais uma vez mais. Desmatando o NN. Então, isso é um crédito para Embrapa. Crédito para Embrapa. E para aquele que vieram essas ideias inovadoras. Enquanto, não são os teus projetos, nós temos que terminar no ano, mas é boa, é só uma questão de referência, né? Mas vamos dizer que nós vamos aumentar o próximo ano e quase... Como é 2023 para Leandro quais os projetos e quais os grandes desafios serão superados e alcançados? Serão superados e alcançados. Em 2023, eu vou procurar me posicionar no governo do Distrito Federal, quem sabe no Distrito Federal e na área federal também. Vou procurar me posicionar para ocupar alguma pasta na área ou na área de tecnologia, ou na área de cultura, justamente para fomentar essa juventude. Então, já está tendo algumas conversas aí nos bastidores e se a gente consegue colocar o nome do Leandro para pegar alguma pasta relevante dentro aí da esfera política do Distrito Federal e transformar isso em ação. Em realidade, conseguir pegar essa juventude e mostrar para essa juventude que é possível fazer. Existe um mundo além do paradigma que a sociedade faz você seguir. E esses paradigmas são seculares, demais. mais org, mais ansiedade. O problema é que a coisa de quem tem dinheiro vai para o inferno que você já viu. Isso, que coisa, depende do que você vai fazer com o dinheiro. É. Eu sempre falo isso, o teu propósito. E você também tem já projetos que você auxilia, orienta, né? Tiremos sociais. Tiremos, projetos sociais. Eu falo muito para o pessoal que... O projeto social não tem sentido de dar, mas de ensinar. Ensinar. Acho que a maior riqueza que você pode dar para o ser humano é conhecimento. É você não deixar independente de uma pessoa. A partir do momento que você incita a independência das pessoas, ela começa a caminhar para os próprios. Faz uma boa. André, me ajuda com isso. Não, eu não quero depender de ninguém. Eu quero andar sozinho. E o Leandro quer levar isso através de minicursos, de insights, de procurar alguma estrutura para juntar essa galera. Talvez saia o Instituto Hungria para profissionalizar essa galera na área de tecnologia, na área do digital, que eu sempre bati. A grande técnica, só para que você já tratasse de parte de muitas escolas técnicas, de profissionalidade, isso é resumido de muita gente. Isso pode ser um grande projeto. Não técnica, estou falando a pessoa não precisa de uma universidade, ela precisa de uma direção aplicada, técnica, para ter sucesso. Eu acho que é esse o objetivo do Instituto. Também, também. Que você possa... Eu quero bater muito na tecla das novas tecnologias, principalmente na era que a gente está vivendo. Também, também. Eu quero bater muito na tecla das novas tecnologias, principalmente na era na era de plataformas musicais, como Spotify, como Apple Music, como a Team Music, como a Claro Music, que existe um mundo muito lucrativo além dessa telinha que você está olhando aqui. Você pode ganhar dinheiro e é muito pouco explorado, o pessoal não explora. Por isso, tem muita gente ganhando dinheiro. É o que eu falei no começo do nosso serviço, dar dinheiro, o mundo digital dá dinheiro, principalmente na área de entretenimento, na área de você ser um bom cantor, de você ser um bom produtor, de você ser um palestrante. Por exemplo, hoje, às vezes, eu estou sem tempo de pegar um livro e ler, eu coloco no Spotify o nome do livro e escuto o audiobook. O pessoal não está atento para isso. Pegar uma palestra de um cara e colocar no Spotify. A cada visualização, você tem 2, 3, 8 centavos de dólares por ouvinte. E você, quando você se trata de um mundo digital, você não está preso. Você está falando do mundo. Exatamente, você não tem fronteiras. Você está falando do mundo, então você ganha dinheiro de todo mundo. Você se trata de um mundo digital, você não está preso. Exatamente, você não tem fronteiras. Você está falando do mundo, então você ganha dinheiro de todo mundo. Nós temos aqui o que você tem aí, vamos juntar e vamos fazer um movimento. Dá, dá para fazer e a gente tem que tomar cuidado para não ficar um movimento mundial, já pensou? Não, mas vai ser mundial. A gente começar a viajar e botar essa molecada para saber que dá para consumir produto digital, mas também dá para ganhar dinheiro com o digital. é isso, é mostrar o lado bom do digital. As pessoas estão só vendo produto digital, mas também dá para ganhar dinheiro. Eu vou usar uma palavra pesada, um pouco de lixo demais que tem no digital. Mas, gente, vamos orientar, vamos fazer isso. é o pessoal que fica digerindo, só consumindo, assim, não tem aquela seleção, né? A visão empreendedora dentro do digital. Não, não tem, não tem, é difícil, é difícil. Estou te falando, eu tenho projetos, assim, magníficos, eu vou botar em prática. Eu vou ser, milionário, eu vou ser o mais novo bilionário de 2023. Eu vou estar contigo. Olha aí, para o outro. Eu vou estar contigo. A TV Vinciário, o Grupo Vinciário está à disposição para contribuir nas plataformas que nós temos, junto com as duas, e nós vamos ser mesmo. Dá, dá sim, porque é pouco explorado. Quando eu falo para você, André, que é pouco explorado, é pouco explorado, porque eu estou no mundo, eu vivo isso todo dia. Eu me cobro, às vezes, porque, às vezes, eu não consigo acompanhar, porque eu tenho outra, em outro momento, que eu acordo de manhã, eu vou andar de bicicleta, vou para o parque, vou respirar. Cara, hoje, eu botei um vídeo no TikTok tem duas semanas, assim, falando de uma visita que eu fiz ali em São Paulo, um amigo meu, hoje eu vejo aqui, o vídeo está com, está com 2 milhões de acesso no TikTok, para você ver. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aí, bota nós aí, nesse... E aí, bateu 2 milhões hoje, e aí a gente pega, no TikTok, não estava monetizando, porque eu não botei para monetizar, não botei como perfil comercial, estava sempre mais para o entretenimento, e eu vejo, cara, mas todo dia tem um gancho novo para você ganhar dinheiro com o digital. Da mesma forma, todo dia tem um nicho novo para você ganhar dinheiro com criptomoedas, com investimento em mercado digital, no financeiro, fundos imobiliários, basta você se especializar. Claro que, assim, quem faz tudo não faz nada. Eu quero me especializar nessa área de entretenimento digital e assessorar essa galera para saber como é que eu faço o meu Instagram aqui para monetizar o meu TikTok, qual o primeiro passo para eu botar o meu YouTube para monetizar, você sabe quantas horas total você tem para o seu canal monetizar, não, então, peraí que eu vou te ensinar isso aqui, isso aqui. Então, tem uma estrutura, cara, vamos ser referência. Leandro, grupo Vincério, eu quero ser YouTube, qual é o meu primeiro passo? Vem aqui, meu amigo, já ouviu falar da faculdade de YouTube, do Vincério e do Leandro Angria? Então, você vai ter saber o que é o YouTube, o que é o mercado digital, o que o YouTube aceita, monetização do YouTube, o que você precisa de Google Ads, o que você precisa patrocinar para ganhar dinheiro, quanto que o YouTube paga por visualização, ah, mas o meu mercado é música, então, eu vou te ensinar o que é Spotify, o que é Apple Music, o que é um distribuidor, o que é um selo, ah, meu mercado é TikTok, então, eu vou te colocar para os melhores TikTok, entendeu? E isso é o futuro, não tem como, é o que eu falei agora no começo da entrevista, não tem como correr, não existe, e quem não atentar, infelizmente ou felizmente, vai ficar para trás. Eu fico, eu estou muito feliz com essa nossa conversa, porque mais cedo, eu gravei um programa que eu faço rápido, são módulos rápidos, exatamente tentando incentivar, isso a gente faz voluntariamente, e eu falava sobre dinheiro, as pessoas têm vergonha de fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutir e dizer ao vivo que nós vamos ser bilionários, e que nós gostamos de dinheiro, de uma forma correta, justa, honesta, é assim, nós temos que quebrar essa mente de dizer que a pessoa nasceu para viver aquela vidinha, nasceu, cresceu, igual uma planta, nasceu, cresceu, morreu, não, não é assim, tem muita coisa no meio de tudo isso, né? gente, por exemplo, o Elon Musk, ontem ele caiu, ele está em segundo lugar, não é mais o homem mais rico do mundo, que é o homem mais rico do mundo, hoje é o dono da Louis Vuitton, o Elon Musk caiu para a segunda posição, mas a gente coloca hoje rapidamente, que eu sei que o nosso tempo está curto, nomes de jovens bilionários, bilionários, coisa, coisa pouca, aqui tem uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, só 8, eu coloquei aqui, tá? Todos brasileiros e todos estão aqui dentro da Forbes, tá? Se não tiver dentro dessa lista aqui de 8 que eu falei, 2, não estiver no mercado digital, de novo, no mercado do YouTube, eu tiro, e eu não tenho vergonha de falar, pelo meu irmão, gente, meu irmão hoje ele sentado, ele ganha dinheiro, está faturando, está faturando, porque todo mundo consegue, hoje o Spotify dele estava sendo ouvido em 179 países, acho que 81 milhões de horas, então se você for para o outro lado, o cara, tipo, por ano o cara tira milhões de reais, milhões de dólares, entendeu? E, ó, Fortuna, 7,15 bilhões desse cara aqui, Pedro Franceschini, nascimento Rio de Janeiro, origem do patrimônio Brex, posição da lista geral, 48º, Henrique Douglas, 26 anos, 7,15 bilhões, também é do grupo Brex, Pedro de Godoy Bueno, 5,3, grupo DASA, então se você pegar esse grupo aqui, pesquisa depois o que é o Brex, o que é o grupo DASA, geralmente, estão vinculados, ou com o mercado de criptomoedas, que é o mercado financeiro novo, o mercado digital, que é o que a gente fala, que é o mercado de blockchain, ou está envolvido diretamente ou indiretamente com soluções digitais. Não tem para onde correr. Ou de alguma maneira com inovações. Sim. Sempre inovações. Sim, sim, sempre inovações. Seja na sua área, se eu não me engano, esse DASA, não sei se é esse da área de saúde, mas se você for observar, ele vai juntando tudo, hoje ele tem tudo, laboratório, hospital, tudo. Mas você pega uma DASA da vida, ela já tem uma solução de cirurgia, que o médico está em casa, ele opera o robô. Exatamente. Então, é tecnologia. Então, acabou aquele paradigma, gente, do vendedor de ciclopédia Barça. Acabou. Não tem como. Não volta. Não volta atrás. Não volta. Essa conversa foi muito boa, porque daqui a pouco eu vou para o livro hoje de novo. Vou botar aqui minhas coisinhas de novo. Porque eu sei que todo dia que eu estou tentado... E é isso, anotar as coisas. Anotar as coisas. Se a gente toda noite anotar e agradecer tudo o que nós fizemos e anotar o que foi de bom e aonde até erramos para não errar novamente, né? Isso, para não errar novamente, que é o principal. E já traçar o que nós vamos fazer no dia seguinte de prioridade, não tem... Esse é o caminho. E eu sei que todo dia, quando eu acordo mais tarde, a Thalita, ela fica com raiva de mim porque eu tenho mania de véi. Ela dorme, mas seis e meia de manhã eu estou de pé. Eu não consigo dormir. Então, seis e meia de manhã é por isso que eu tenho minha bicicleta. Vou sair, pedalo, volto e tal. E eu sei que toda vez que eu estou numa bicicleta, tem um cara que está escrevendo uma ideia. Eu me lembro que eu fazia um cursinho para concurso. Eu já fiz cursinho para concurso. Estudava ali na Biblioteca da Demonstrativa de Brasília que hoje eu acho que está fechada. E tinha na... na pia do banheiro, assim, enquanto você está lavando a mão tem um japonês estudando. E é o que eu penso hoje. Enquanto eu estou andando de bike ou enquanto eu estou, sei lá, até conversando aqui com o André, tem alguém que está tendo uma ideia e aí eu sei que vai ser milionário. Vai ser milionário, velho. Cara, tem tantas ideias em que você olha e diz, cara, esse cara é maluco. E deu certo. É que ainda há muita essa barreira. Por exemplo, a gente discutindo aqui essa conversa, foi muito produtiva, está sendo. porque nós estamos aqui desarmados. Nós não estamos preocupados. Não. Não vai olhar o projeto do outro. Do outro vai olhar. De jeito nenhum. E as pessoas estão muito preocupadas com isso. Ah, não, aquele vai pegar meu negócio. Aquele vai pegar. Tem espaço para todo mundo. E outra, em vez de dividir, agrega. Agrega, exatamente. Andresão, o que eu posso fazer aqui? Ah, isso aqui, você tem estrutura? Eu não tenho, Leandro. Você tem o conhecimento que a galera da molecada? Eu não tenho. Vamos juntar? E o pessoal tem medo. Atenção você que é da nossa geração ou até mais novo. Eu falei na nossa conversa, na primeira conversa. O que foi feito dos taxistas? Uber, Creu. O que foi feito dos sistemas de entrega de restaurante que tinha delivery? iFood, Zé Delivery, Creu de novo. O que foi feito dos maiores cases de sucesso dos Estados Unidos? E eu lembro que eu ia lá. Eu fui um dos consumidores dessa galera e ele faliu. E ele perdeu a oportunidade de vender. De vender o quê? A tal da Blockbuster. Lenda da Blockbuster, que vocês alugavam fita VHS. O que aconteceu? Netflix neles. YouTube neles. Ou seja, digital de novo. A maior rede de hotel não tem um hotel. Eu era BNB. Eu estava em São Paulo, eu só fiquei em BNB. É igual o BNB. E o que eles conectam? Eles conectam serviços a pessoas através de um meio físico, que é o celular. Exatamente. E se a gente for pensar, o celular não é o meio físico. É uma coisa que a gente é palpável para usar um meio digital, um meio invisível. Sim. É o tangível. Exatamente. O problema é que as pessoas só acreditam naquilo que pegam. Elas têm que acreditar naquilo que elas sentem. Porque normalmente as grandes ideias elas vêm do que nós sentimos, não do que nós vemos. E nós não fomos preparados para isso, né? O brasileiro não foi preparado. O brasileiro não foi preparado. Ele tem medo de... Eu aprendi estudando isso, mas aqui ninguém é preparado. Não. E a gente tem medo de inovar. Falei, mas essa ideia é louca. O que é isso? Você está louco. Falei, porque é louco? Não existe. Faz. Você tem vontade de ver se é palpável, ver se dá para fazer, se dá para executar, ver qual o risco. Mas o pessoal não consegue dimensionar e, às vezes, tem muito medo de arriscar. Os sinais estão aí. Isso aqui é um... Vou me titular de profeta digital. Os sinais estão aí. Não tem como voltar atrás. Ah, que eu vou fazer um novo sistema aí para o pessoal ir lá buscar uma fita VHS. Não existe mais isso. Então, é óbvio que é um exemplo esdrúxulo que eu estou dando, mas o que eu estou falando para você é que a evolução está aí. Às vezes, a ideia que está guardada no seu quarto, no caderno, é uma ideia que vai mudar o mundo. Pode ser um novo Uber. A Amazon está fazendo entrega de pizza nos Estados Unidos de drone. Carros autônomos lá. Sim. O pessoal vai sozinho. Então, tem como ir tudo no digital. Nossa, tem tanta coisa que dá para fazer e dá para educar esse pessoal. Dá. E nós vamos fazer isso. Vamos fazer, vamos conversar. Vamos tentar colocar isso no papel. Vamos. Porque eu estou com 39, vou fazer 40, 40. Eu não quero trabalhar mais não. Só quero estar em casa gravando um episódio de podcast aqui com o Andrezão para você pegar os ensinamentos. Quero ficar melhor. Quero ficar melhor de novo já. E vai ficar. Vamos profetizando aqui. Vamos profetizando. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Pessoal, essa conversa está extraordinária. O tempo passa aqui. Rápido. Que a gente nem sente estar aqui quase uma hora conversando porque conversas produtivas, conversas e aí vem... Se torna agradável, hein? Mais um conselho, eu acho. Não é conselho. Mais uma sugestão para quem é novo. Gente, não perca o seu tempo com conversas fúteis, né? Sim. Estejam perto de pessoas que podem sempre estar agregando alguma coisa. Valorize aquele que passou já pelo... Ali pelo... Como dizer... Já arranhou o joelho no asfalto. Já passou o mertiolato que ardeu. Que agora tem mertiolato... Que não arde, né? Para a criança não pode chorar mais. Não pode. É isso. Tem que chorar para melhorar o pão. A oportunidade de assistir ao vivo. Vá lá. Porque foi muita coisa lançada aqui que você pode aproveitar na sua vida. E eu queria agradecer esse teu desprendimento de realmente motivar, incentivar. E leva isso mesmo para o poder público através de um trabalho político sério, como vocês fazem, no que já fazem, que aí nós vamos transformar essas mentes, esse sistema e vamos adiante. Vamos adiante. Eu estou aqui e nós estamos juntos. Sem parar. Vamos para cima. Obrigado mais uma vez, André. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Mensagem final de Leandro Hungria. Ô cara! Vamos para cima, gente. Vamos parar de deixar as ideias na gaveta que você pode ser o próximo Elon Musk aí do planeta Terra e quem sabe revolucionar com essa ideia que você acha que é uma ideia boba e às vezes não é uma ideia boba. Uma ideia que pode salvar milhares de vidas ou resolver milhares de problemas. Não tenha medo do que saia do seu cérebro, da sua cabeça. Põe em prática ou então pede conselho para alguém. Com certeza alguém vai te desencorajar ou vai te apoiar. Mas vá pela via da galera que vai te apoiar. E mais, como é que as pessoas contratam Leandro Hungria? Leandro Hungria, lá no Instagram. Só procura lá Leandro Hungria Oficial ou contato leandrongria.gmail.com Pronto. Contratem. Quem sabe, para você quiser crescer na área artística, tudo, você precisa de alguém que entende do negócio. Nós não podemos sair também atirando cego, né? Não, de jeito nenhum. Então, confiemos naqueles que já passaram pelo que passaram e venceu. E o podcast Vincelio de hoje encerra na certeza que nós contribuímos um pouquinho mais para você virar a chave em direção ao sucesso. E aguarde até o próximo podcast. Foi? Maravilha. Foi muito boa a conversa. Maravilha. 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 Maravilha.